O carro foi parar em cima da mureta de proteção e bateu de frente nesta pilastra do viaduto Hélio Pelegrino, na avenida Cristiano Machado. O motorista, Cristiano Monteiro Braga, de 28 anos, estava sozinho. Ele voltava de uma festa de confraternização da empresa onde trabalha. Estava todo mundo junto, divertindo, brincando e passando a quem vai embora, vem o carro dele agora aqui nessa situação. Condutor foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao hospital João XXIII. O trânsito foi interditado no sentido Venda Nova até a retirada do veículo.